Agora não dá não, 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 aqui Dá outra metade aqui, aqui pertinho, ó Pra ele vir bem aqui, pra ela tirar foto Chico Ai, so cute Chico, toma aqui, ó Eu vou tirar foto aqui pra ela, ó, vem cá, ó So cute Isn't it? Because he likes those crackers I love monkey Monkey Check, aqui, ó